Onde que eu nasci, te amou porém Luminei, eu sei, até minha morte Contigo eu estarei, mas o que eu quero é Onde que eu vou, contigo eu vou levar As coisas que eu venho, desde o fim eu vou Eu sou um alemão, 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 alemão Contigo eu estarei, eu consigo Até minha morte, contigo deixarei Agora, eu vou te dizer, que eu te quero que eu vá Eu te quero levar, as coisas que ele fez com a filha Desde que eu nasci E me acompanhou Eu me deixei Até meu amor ser Contigo estarei Mas o que eu quero É onde quer que eu vá Contigo vou levar As coisas que eu venho Vem de nosso ingredir Oh! Planeare! Planeare! Planeare o Fica o chapado, quer ser, leva a cachaça e a sergonha bem gelada Vamos fulminente, atrás do outro, a banda descontrolada Vamos fulminente, atrás do outro, a banda descontrolada Vamos fulminente, atrás do outro, a banda descontrolada